Olá, seja bem-vindo, eu sou a Audrey e você está no canal do Instituto Quinta Dimensão Para continuar mantendo esse conteúdo de forma gratuita, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe o vídeo Coloque-se em uma posição confortável e feche os olhos Quando entendemos que os nossos pensamentos direcionam a nossa vida E que a única coisa que temos é controlar a nossa maneira de pensar Adquirimos um poder que é milagroso Essa consciência nos dá uma enorme possibilidade Para melhorar a qualidade da nossa vida E nos libertar do medo E lembre-se, o medo, assim como todas as outras coisas em que você acredita É somente um pensamento E pensamentos podem ser mudados a todo instante Nessa poderosa meditação Você irá limpar e reprogramar a sua mente Enquanto dorme Sempre que surgirem pensamentos Que perturbem a sua concentração Afaste-os Afaste-os E leve a sua consciência de volta A sua respiração Imagine agora Na sua frente Uma tela em branco E cada frase que eu digo É escrita E destacada E destacada nesse quadro E saiba Que esse quadro Simboliza o seu inconsciente E não há problema algum Caso você adormeça O seu inconsciente Ouve tudo E a partir de agora Você está totalmente focado Na minha voz Em seu coração Apenas me escute Repita mentalmente comigo Respira fundo E permito me relaxar Todo o meu corpo Se acalma Nesse exato momento Escolho olhar o mundo E os outros Com olhos de amor Eu amo o que vejo O amor Acontece Liberto-me Da necessidade De encontrar um amor E abro-me Para que ele me encontre No momento certo Alegro-me Com o amor Que encontro Todos os dias A vida É muito simples Recebo de volta Aquilo que dou E hoje Escolho dar amor Eu me sinto feliz Com o que vejo No espelho Eu me amo Mereço amor Romance A alegria E tudo de bom Que a vida tem Para me oferecer Nesse exato momento Estou rodeado de amor Está tudo bem Em minha vida O meu coração Está aberto Eu me comunico Com amorosidade No centro No centro do meu ser Há uma infinita Fonte de amor Eu tenho Um relacionamento Alegre E profundo Com uma pessoa Que me ama Verdadeiramente Meu coração Está cheio De amor E sei que o amor Abre todas as portas Sou uma pessoa Bonita E todos Me amam O amor Me acolhe Onde quer Que eu vá Me sinto seguro Em todos Os meus relacionamentos Eu dou E recebo Muito amor Eu só atraio Relacionamentos Saudáveis E tratam-me Sempre bem Eu agradeço Por todo o amor Que há em minha vida Pois encontro amor Em toda parte Relacionamentos Sólidos E amorosos Iluminam A minha vida Eu sou um imã Que atrai riqueza Todas as formas De prosperidade Chegam até mim Eu mereço As melhores Coisas da vida Onde quer que eu trabalhe Sou profundamente Sou profundamente Admirado E bem remunerado Hoje Hoje é um dia Maravilhoso O dinheiro Chega até mim Tanto de maneiras Previstas Como inesperadas Tenho escolhas Tenho escolhas Ilimitadas E as oportunidades E as oportunidades Estão por toda parte Acredito Que estamos aqui Para nos abençoarmos E nos ajudarmos A prosperar E essa crença Se reflete Em todos os meus atos Ajudo o próximo A se tornar Próspero E a vida Devolve-me essa ajuda De forma extraordinária Amo o trabalho Que faço E sou bem Remunerado Por ele É um prazer Lidar com o dinheiro Que ganho Invisto uma parte E gasto outra Eu vivo Num universo De amor Abundância E harmonia E sou grato Por isso Eu me abro Para a prosperidade Ilimitada Que existe Em toda parte Eu uso O dinheiro Que ganho Em coisas Que me fazem feliz Irradia o sucesso E prosperidade Onde quer que eu esteja A vida Satisfaz Todas as minhas Necessidades Com grande abundância Eu confio No fluxo Da vida E a lei E a lei da atração Só traz Coisas boas Para a minha vida Transformo os pensamentos De escassez Para atitudes De prosperidade E as minhas Minhas finanças Refletem Refletem Essa mudança Alegro Alegro-me Com a segurança Financeira Que é constante Em minha vida Quanto mais Quanto mais sinto Gratidão E maravilhosas Surpresas A abundância Flui Livremente Através de mim Nesse exato Momento Há muita Riqueza E poder Ao meu dispor Mereço o melhor E aceito O melhor Agora Liberto-me De toda Resistência Ao dinheiro E permito Que ele flua Alegremente Para minha vida A vida Satisfaz Todas as minhas Necessidades Com grande Abundância Eu confio Na vida Meu coração Abre-se Para o perdão E através Do perdão Alcanço O amor Estou atento Aos meus sentimentos E cuido De mim Amorosamente Pois sei Que todos Os meus sentimentos São meus amigos E o passado Ficou para trás Os pensamentos Deste momento Criam O meu futuro Sou Protagonista E estou No comando Da minha vida Afirmo O meu próprio poder Concedo Meu dom De estar Livre Do passado E volto-me Com alegria Para o presente E a medida Que mudo Os meus pensamentos O mundo A minha volta Também muda Eu estou Pronto Para ser Curado Eu estou Disposto A perdoar E Tudo está Bem Quando Cometo Um erro Me dou Conta De que Isso faz Parte Da minha Aprendizagem E evolução É muito Fácil Acertar Eu perdoo As pessoas Do meu passado Por todos Os seus erros Liberto-as Com amor Por meio Do perdão Chego A compreensão E sinto Compaixão Por todos Todas as mudanças Que acontecem Em minha vida São positivas Cada dia É uma nova Oportunidade E o ontem Já passou Hoje Hoje É o primeiro Dia Do meu futuro Sei perdoar Sou amoroso Bom E gentil E sei Que a vida Me ama Eu me perdoa Eu me perdoa E assim Fica mais fácil Perdoar Os outros Atuo da melhor Forma Possível Em todas As situações Escolho me sentir Bem Comigo Mesmo Eu mereço O amor Que sinto Por mim Eu sou capaz De cuidar Bem de mim Reconheço E uso O meu próprio Poder Eu sou amado E me aceito Exatamente Como sou Aqui E agora Eu vejo o mundo Pelos olhos Do amor E da aceitação Tudo está bem Em meu mundo A minha autoestima É alta Porque respeito A pessoa Que sou Liberto-me De qualquer Necessidade De luta Ou sofrimento E mereço Tudo o que é bom A cada dia A minha vida Está melhor Eu conheço O meu valor Eu sou um ser radiante Que aproveita a vida Ao máximo A vida A vida me apoia De todas as maneiras Possíveis Eu ando pela vida Sabendo que estou Seguro Protegido E sou Guiado Pelo divino Eu sou Uma pessoa Maravilhosa E sinto-me Muito bem Agradeço Pela minha vida Estou focado No agora Escolho Aproveitá-lo Ao máximo Eu tenho A autoestima E a confiança Necessária Para avançar Pela vida Com facilidade O melhor presente Que posso dar A mim mesmo É o amor Incondicional Eu me amo Exatamente Como sou Gosto dos alimentos Que são melhores Para o meu corpo Eu amo Cada célula Do meu corpo Estou livre Da dor Totalmente Em sintonia Com a vida A cura Acontece Desligo Minha mente E permito Que a inteligência Do meu corpo Promova Naturalmente O seu trabalho De cura O meu corpo Dedica-se Da melhor Forma possível A criar Uma saúde Perfeita Faço escolhas Saudáveis Eu Me respeito E sou grato Por estar vivo É uma alegria E um prazer Viver mais um dia Maravilhoso Escolho sempre O profissional De saúde Correto Para as minhas Necessidades Eu confio Na minha intuição E me permito Ouvir A minha voz Interior Durmo o suficiente Todas as noites E o meu corpo E o meu corpo Gosta Da forma Como cuido Dele Agradeço Pelo meu corpo Saudável E eu adoro A vida Respiro Profunda E plenamente Inspiro O sopro Da vida Do qual Me alimento Relaxo Todos os músculos Do pescoço E libero A tensão Dos meus ombros Tenho Um temperamento Calmo E sou Emocionalmente Equilibrado Eu estou Seguro Ao expressar Os meus Sentimentos Segurança Financeira Me deixa Tranquilo Em relação Ao futuro Vivo Sempre Numa Atmosfera De amor Em casa E no trabalho Liberto-me Dos meus Medos Infantis Pois sou Uma pessoa Segura E capaz Eu sei Que o estresse É apenas Medo E liberto-me Agora De todos Os medos Tenho Força Para manter A calma Diante Das mudanças Medito Regularmente E colho Os benefícios Dessa prática Meu potencial É ilimitado Sou uma expressão Alegre E criativa Da vida Eu sou Um ser único Especial Criativo E maravilhoso Respir Respiro O fundo E permito Me relaxar Todo O meu corpo Se acalma Nesse exato Momento Escolho Olhar O mundo E os outros Com olhos De amor Eu amo O que vejo O amor Acontece Liberto-me Da necessidade De encontrar Um amor E abro-me Para que ele Me encontre No momento Certo Alegro-me Com o amor Que encontro Todos os dias A vida É muito Simples Recebo De volta Aquilo Que dou E hoje Escolho Dar amor Eu me sinto Feliz Com o que vejo No espelho Eu me amo Mereço Amor Romance Alegria E tudo De bom Que a vida Tem Para me oferecer Nesse exato Momento Estou Rodeado De amor Está Tudo bem Em minha vida O meu coração Está aberto Eu me comunico Com amorosidade No centro Do meu ser Há uma infinita Fonte De amor Eu tenho Um relacionamento Alegre E profundo Com uma pessoa Que me ama Verdadeiramente Meu coração Está cheio De amor E sei que o amor Abri todas As portas Sou uma pessoa Bonita E todos Me amam O amor Me acolhe Onde quer Que eu vá Me sinto Seguro Em todos Os meus Relacionamentos Eu dou E recebo Muito amor Eu só Atraio Relacionamentos Saudáveis E tratam-me Sempre Bem Eu agradeço Por todo Amor Que há Em minha vida Pois Encontro Amor Em toda Parte Relacionamentos Sólidos E amorosos Iluminam A minha vida Eu sou Um imã Que atrai Riqueza Todas As formas De Prosperidade Chegam Até Mim Eu mereço As melhores Coisas Da vida Onde Quer Que eu Trabalhe Sou Profundamente Admirado E Bem Remunerado Hoje É um Dia Maravilhoso O Dinheiro Chega Até Mim Tanto De Maneiras Previstas Como Inesperadas Tenho Escolhas Ilimitadas E as Oportunidades Estão Por Toda Parte Acredito Que Estamos Aqui Para Nos Abençoarmos E Nos Ajudarmos A Prosperar E Essa Crença Se Reflete Em Todos Os Meus Atos Ajudo O Próximo A Se Tornar Próspero E A Vida Devolve Me Essa Ajuda De Forma Extraordinária Amo O Trabalho Que Faço E Sou Bem Remunerado Por Ele É Um Prazer Lidar Com Dinheiro Que Ganho Invisto Uma Parte E Gasto Outra Eu Vivo Num Universo De Amor Abundância E Harmonia E Sou Grato Por Isso Eu Me Abro Para Prosperidade Ilimitada Que Existe Em Toda Parte Eu Uso O Dinheiro Que Ganho Em Coisas Que Me Fazem Feliz Irradia Sucesso E Prosperidade Onde Quer Que Eu Esteja A Vida Satisfaz Todas As Minhas Necessidades Com Grande Abundância Eu Confio No Fluxo Da Vida E A Lei Da Atração Só Traz Coisas Boas Para Minha Vida Transforma Os Pensamentos De Escassez Para Atitudes De Prosperidade E As Minhas Finanças Refletem Essa Mudança Alegra Me Com A Segurança Financeira Que É Constante Em Minha Vida Quanto Mais Sinto Gratidão Pela Riqueza E Abundância Em Minha Vida Mais Motivos Descobro Para Ser Grato Eu Expresso Gratidão Por Tudo Que Há Em Minha Vida E Cada Dia Traz Novas E Maravilhosas Surpresas Abundância Flui Livremente Através De Mim Nesse Exato Momento Há Muita Riqueza E Poder Ao Meu Dispor Mereço O Melhor E Aceito O Melhor Agora Liberto-me De Toda Resistência Ao Dinheiro E Permito Que Ele Flua Alegremente Para Minha Vida A Vida Satisfaz Todas As Minhas Necessidades Com Grande Abundância Eu Confio Na Vida Meu Coração Abre-se Para O Perdão E Através Do Perdão Alcanço O Amor Estou Atento Aos Meus Sentimentos E Cuido De Mim Amorosamente Pois Sei Que Todos Os Meus Sentimentos São Meus Amigos E o Passado Ficou Para Atrás Os Pensamentos Deste Momento Criam O Meu Futuro Sou Protagonista E Estou No Comando Da Minha Vida Afirmo O Meu Próprio Poder Concedo Me O Dom De Estar Livre Do Passado E Volto Me Com Alegria Para O Presente E À Medida Que Mudo Os Meus Pensamentos O Mundo A Minha Volta Também Muda Eu Estou Pronto Para Ser Curado Eu Estou Disposto A Perdoar E Tudo Está Bem Quando Cometo Um Erro Me Dou Conta De Que Isso Faz Parte Da Minha Aprendizagem E Evolução É Muito Fácil Acertar Eu Perdoe As Pessoas Do Meu Passado Por Todos Os Seus Erros Liberto As Com Amor Por Meio Do Perdão Chego A Compreensão E Sinto Compaixão Por Todos Todas As Mudanças Que Acontecem Em Minha Vida São Positivas Cada Dia É Uma Nova Oportunidade E O Ontem Já Passou Hoje É O Primeiro Dia Do Meu Futuro Sei Perdoar Sou Amoroso Bom E Gentil E Sei Que A Vida Me Ama Eu Me Perdoo E Assim Fica Mais Fácil Perdoar Os Outros Atuo Da Melhor Forma Possível Em Todas As Situações Escolho Me Sentir Bem Comigo Mesmo Eu Mereço O Amor Que Sinto Por Mim Eu Sou Capaz De Cuidar Bem De Mim Reconheço E Uso Meu Próprio Poder Eu Sou Amado E E Me Aceito Exatamente Como Sou Aqui E Agora Eu Vejo O Mundo Pelos Olhos Do Amor E Da Aceitação Tudo Tudo Está Bem Em Meu Mundo A Minha Autoestima É Alta Porque Respeito A Pessoa Que Sou Liberto Me De Qualquer Necessidade De Luta Ou Sofrimento E Mereço Tudo Que É Bom A Cada Dia A Minha Vida Está Melhor Eu Conheço O Meu Valor Eu Sou Um Ser Radiante Que Aproveita A Vida Ao Máximo A Vida Me Apoia De Todas As Maneiras Possíveis Eu Ando Pela Vida Sabendo Que Estou Seguro Protegido E Sou Guiado Pelo Divino Eu Sou Uma Pessoa Maravilhosa E Sinto-me Muito Bem Agradeço Pela Minha Vida Estou Estou Focado No Agora Escolho Aproveitá-lo Ao Máximo Eu Tenho A Autoestima E A Confiança Necessária Para Avançar Pela Vida Com Facilidade Melhor Presente Que Posso Dar A Mim Mesmo É O Amor Incondicional Eu Me Amo Exatamente Como Sou Gosto Dos Alimentos Que São Melhores Para Meu Corpo Eu Amo Cada Célula Do Meu Corpo Estou Livre Da Dor Totalmente Em Sintonia Com A Vida A Cura Acontece Desligado Minha Mente E Permito Que A Inteligência Do Meu Corpo Promova Naturalmente O Seu Trabalho De Cura O Meu Corpo Dedica-se Da Melhor Forma Possível A Criar Uma Saúde Perfeita Faço Escolha Saudáveis Eu Me Respeito E Sou Grato Por Estar Vivo É Uma Alegria E Um Prazer Viver Mais Um Dia Maravilhoso Escolho Sempre O Profissional De Saúde Correto Para As Minhas Necessidades Eu Confio Na Minha Intuição E Me Permito Ouvir A Minha Voz Interior Durmo Suficiente Todas As Noites E O Meu Corpo Gosta Da Forma Como Cuido Dele Agradeço Pelo Meu Corpo Saudável E Eu Adoro A Vida Respiro Profunda E Plenamente Inspiro O Sopro Da Vida Do Qual Me Alimento Relaxo Todos Os Músculos Do Pescoço E Libero A Tensão Dos Meus Ombros Tenho Um Temperamento Calmo E Sou Emocionalmente Equilibrado Eu Estou Seguro Ao Expressar Os Meus Sentimentos Segurança Financeira Me Deixa Tranquilo Em Relação Ao Futuro Vivo Sempre Numa Atmosfera De Amor Em Casa E No Trabalho Liberto Me Dos Meus Medos Infantis Pois Sou Uma Pessoa Segura E Capaz Eu Sei Que O Estresse É Apenas Medo E Liberto Me Agora De Todos Os Medos Tenho Força Para Manter A Calma Diante Das Mudanças Medito Regularmente E Colho Os Benefícios Dessa Prática Meu Potencial É Ilimitado Sou Uma Expressão Alegre E Criativa Da Vida Eu Sou Um Ser Único Especial Criativo E Maravilhoso Respiro Fundo E Permito Me Relaxar Todo Meu Corpo Se Acalma Nesse Exato Momento Escolho Olhar O Mundo E Os Outros Com Olhos De Amor Eu Amo Que Vejo O Amor Acontece Liberto Me Da Necessidade De Encontrar Um Amor E Abro Me Para Que Ele Me Encontre No Momento Certo Alegro Me Com Amor Que Encontro Todos Os Dias A Vida É Muito Simples Recebo De Volta Aquilo Que Dou E Hoje Escolho Dar Amor Eu Me Sinto Feliz Com Que Vejo No Espelho Eu Me Amo Mereço Amor Romance Alegria E Tudo De Bom Que A Vida Tem Para Me Oferecer Nesse Exato Momento Estou Rodeado De Amor Está Tudo Bem Em Minha Vida O Meu Coração Está Aberto Eu Me Com Com Amor 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 No Centro Do Meu Ser Há Uma Infinita Fonte De Amor Eu Tenho Um Relacionamento Alegre E Profundo Com Uma Pessoa Que Me Ama Verdadeiramente Meu Coração Está Cheio De Amor E Sei Que O Amor Abre Todas As Portas Sou Uma Pessoa Bonita E Todos Me Amam O Amor Me Acolhe Onde Quer Que Eu Vá Me Sinto Seguro Em Todos Os Meus Relacionamentos Eu Dou E Recebo Muito Amor Eu Só Atraio Relacionamentos Saudáveis E Tratam-me Sempre Bem Eu Agradeço Por Todo Amor Que Há Em Minha Vida Pois Encontro Amor Em Toda Parte Relacionamento Relacionamentos Sólidos E Amorosos Iluminam A Minha Vida Eu Sou Um Iman Que Atrai Riqueza Todas Todas As Formas De Prosperidade Chegam Até Mim Eu Mereço As Melhores Coisas Da Vida Onde Quer Que Eu Trabalhe Sou Profundamente Admirado E Bem Remunerado Hoje É Um Dia Maravilhoso O Dinheiro Chega Até Mim Tanto De Maneiras Previstas Como Inesperadas Tenho Escolhas Ilimitadas E As Oportunidades Estão Por Toda Parte Acredito Que Estamos Aqui Para Nos Abençoar Mos E Nos Ajudar A Prosperar E Essa Crença Se Reflete Em Todos Os Meus Atos Ajudo O Próximo A Se Tornar Próspero E A Vida Devolve Me Essa Ajuda De Forma Extraordinária Amo O Trabalho Que Faço E Sou Bem Remunerado Por Ele É Um Prazer Lidar Com Dinheiro Que Ganho Invisto Uma Parte E Gasto Outra Eu Vivo Num Universo De Amor Abundância E Harmonia E Sou Grato Por Isso Eu Me Abro Para Prosperidade Ilimitada Que Existe Em Toda Parte Eu Uso O Dinheiro Que Ganho Em Coisas Que Me Fazem Feliz Irradio Sucesso E Prosperidade Onde Quer Que Eu Esteja A Vida Satisfaz Todas As Minhas Necessidades Com Grande Abundância Eu Confio No Fluxo Da Vida E A Lei Da Atração Só Traz Coisas Boas Para Minha Vida Transformo Os Pensamentos De Escassez Para Atitudes De Prosper De Prosperidade E As Minhas Finanças Refletem Essa Mudança A Alegrino A A Segurem Segurem A Segurem A Segurem A Segurem para ser grato, eu expresso gratidão por tudo que há em minha vida e cada dia traz novas e maravilhosas surpresas, a abundância flui livremente através de mim. Nesse exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor, mereço o melhor e aceito o melhor agora, liberto-me de toda resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para minha vida, a vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância, eu confio na vida, meu coração abre-se para o perdão e através do perdão alcanço o amor. Estou atento aos meus sentimentos e cuido de mim amorosamente, pois sei que todos os meus sentimentos são meus amigos e o passado ficou para trás. Os pensamentos deste momento criam o meu futuro, sou protagonista e estou no comando da minha vida, afirmo o meu próprio poder, concedo-me o dom de estar livre do passado e volto-me com alegria para o meu futuro. E à medida que mudo os meus pensamentos, o mundo à minha volta também muda. Eu estou pronto para ser curado, eu estou disposto a perdoar e tudo está bem. Quando cometo um erro, me dou conta de que isso faz parte da minha aprendizagem e evolução. É muito fácil acertar. Eu perdoo as pessoas do meu passado por todos os seus erros. Liberto-as com amor. Por meio do perdão, chego à compreensão e sinto compaixão por todos. Todas as mudanças que acontecem em minha vida são positivas. Cada dia é uma nova oportunidade e o ontem já passou. Hoje é o primeiro dia do meu futuro. Sei perdoar, sou amoroso, bom e gentil. E sei que a vida me ama. Eu me perdoo. E assim fica mais fácil perdoar os outros. Atuo da melhor forma possível em todas as situações. Escolho me sentir bem comigo mesmo. Eu mereço o amor que sinto por mim. Eu sou capaz de cuidar bem de mim. Reconheço e uso o meu próprio poder. Eu sou amado e me aceito exatamente como sou aqui e agora. Eu vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem em meu mundo. A minha autoestima é alta porque respeito a pessoa que sou. Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. E mereço tudo o que é bom. A cada dia a minha vida está melhor. Eu conheço o meu valor. Eu sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo. A vida me apoia de todas as maneiras possíveis. Eu ando pela vida sabendo que estou seguro, protegido e sou guiado pelo divino. Eu sou uma pessoa maravilhosa e sinto-me muito bem. Agradeço pela minha vida. Estou focado no agora e escolho aproveitá-lo ao máximo. Eu tenho a autoestima e a confiança necessária para avançar pela vida com facilidade. O melhor presente que posso dar a mim mesmo é o amor incondicional. Eu me amo exatamente como sou. Gosto dos alimentos que são melhores para o meu corpo. Eu amo cada célula do meu corpo. Estou livre da dor totalmente em sintonia com a vida. A cura acontece. Desligo a minha mente e permito que a inteligência do meu corpo promova naturalmente o seu trabalho de cura. O meu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Faço escolhas saudáveis. Eu me respeito. E sou grato por estar vivo. É uma alegria e um prazer viver mais um dia maravilhoso. Escolho sempre o profissional de saúde correto para as minhas necessidades. Eu confio na minha intuição. E me permito ouvir a minha voz interior. Durmo o suficiente todas as noites. E o meu corpo gosta da forma como cuido dele. Agradeço pelo meu corpo saudável e eu adoro a vida. Respiro profunda e plenamente. Inspiro o sopro da vida do qual me alimento. Relaxo todos os músculos do pescoço e libero a tensão dos meus ombros. Tenho um temperamento calmo e sou emocionalmente equilibrado. Eu estou seguro ao expressar os meus sentimentos. Segurança financeira me deixa tranquilo em relação ao futuro. Vivo sempre uma atmosfera de amor em casa e no trabalho. Liberto-me dos meus medos infantis. Pois sou uma pessoa segura e capaz. Eu sei que o estresse é apenas medo. E liberto-me agora de todos os medos. Tenho força para manter a calma diante das mudanças. Medito regularmente e colho os benefícios dessa prática. Meu potencial é ilimitado. Sou uma expressão alegre e criativa da vida. Eu sou um ser único, especial, criativo e maravilhoso. Eu te desejo muita saúde, amor e prosperidade em sua vida. Namastê e até amanhã. Amém. 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 Amém.